A colibacilose é uma importante doença na avicultura, tanto industrial quanto caipira. A bactéria ischerica coli, ela é saprófita, ou seja, ela está presente normalmente no trato digestivo das aves. Pode, inclusive, e quando há doenças, normalmente é um patógeno secundário a partir de um outro quadro oportunista ou imunossupressor, tal qual vimos em Staphylococcus e Streptococcus. São bactérias gran-negativas que não formam esporos, facilmente isoláveis em cultura. E muitas cepas são móveis e possuem flagelos, aí depende da cepa. Para a gente ter uma ideia da importância dessa doença, quando vemos aqui no Rio Grande do Sul, em abatedouros, é um trabalho que foi publicado, abatedouros com inspeção federal, naquele ano daquele trabalho, as condenações totais encontradas por diversas causas, podemos ver que a colibacilose foi aquela que apresentou o maior número de condenações. Quando comparamos, por exemplo, miosite, peritonite, a condenação por colibacilose é bem maior. E muitas vezes, algumas outras condenações podem ter por presença dessa bactéria, tendo sido o fator primário, quando vemos ali determinados tipos de lesões. Bom, quando ocorre então a doença, a colibacilose é uma enfermidade sistêmica causada, pode também ser localizada, causada pela esquerica coli. Entre os quadros nós podemos ter septicemia, granuloma, aerossaculite, um quadro muitas vezes que acontece na doença crônica respiratória, o DCR causado pelo micoplasma e com a imunossupressão, muitas vezes a esquerica coli, patogênica, ali se estabelece e promove esse quadro secundário, e muitas vezes a própria aerossaculite, inflamação dos sacos aéreos. Nós temos celulite aviária, também pode ser causada por esquerica e a coli, peritonite, salpingite, osteomielite, sinovite e onfalite. Nós vemos uma similaridade de inflamações com estaflococcus e estreptococcus, mas talvez uma das mais prevalentes realmente seja a colibacilose, e em todas elas temos que pensar em higiene e fatores predisponentes como infecções oportunistas normalmente. Em mamíferos é mais frequente como patógeno entérico, enquanto em aves é uma doença normalmente sistêmica, secundária, como nós já dissemos aqui, e que vai aparecer em aves imunossuprimidas. Em relação ao isolamento, cresce fácil em águas maconquem, formando colônias rosas e que irão fermentar lactose, produzindo ácido e gás. Indol positiva e oxidase ácido sulfídrico negativo. Então não tem a enzima oxidase, não há produção de ácido sulfídrico. Se isso ocorrer, não se trata de esquerica e a coli. Antígenos. Nós temos alguns grupos de antígenos. Qual que é a importância? O que quer dizer esse negócio dos antígenos? Os antígenos são determinados elementos presentes no micro-organismo que permitem sua identificação. Então no corpo, soma, corpo, da bactéria, nós podemos ter os antígenos somáticos do tipo O. Em relação à cápsula dessa bactéria, nós temos o antígeno capsular, K, o flagelar, H, e as fímbrias ou fimbrial, você vai ter o antígeno P. E aí os mais frequentes são somático O1, O2, O35 e O78. Então a partir das características da presença desse ou daquele antígeno, é identificado a cepa. E para isso são feitos muitos estudos, inclusive princípios antígeno anticorpo, para poder determinar e verificar quais são as mais virulentas, quais são as patogênicas. Por isso que os estudiosos da área se dedicam a classificar e existem tantos subtipos já encontrados e relatados. Endotoxina, muito importante, que vai ser produzida, ligada ao lipopolisacarídeo, muitas vezes de membrana, o LPS. Então, aí está a estrutura desse micro-organismo. Nós vemos aqui no interior do material genético do micro-organismo, onde está o antígeno O somático. Nós vemos na cápsula que envolve o antígeno K. Quando o flagelo vai ter o antígeno H flagelar, aqui também nessa cápsula, às vezes na lise da bactéria é liberado esse lipopolisacarídeo dessa membrana, pode causar febre e patogenicidade no hospedeiro. Nós temos ainda essas fímbrias ou pilos, desculpem, as fímbrias aqui com os antígenos e os pilos em algumas cepas. E aqui também um outro fator descrito e a diversidade de acordo com aquela cepa que está ali presente. Bom, então a patogenia vai depender da cepa e das substâncias presentes ali. O oportunista, como nós dissemos, se aproveita de uma lesão prévia ou uma agressão anterior que pode imunossuprimir e permitir sua proliferação. De acordo com a cepa, então, vai variar o tipo e a quantidade desse ou daquele antígeno que pode levar a isso. O antígeno O, por exemplo, ele é pró-inflamatório, podendo causar, inclusive, choque anafilático nas aves afetadas. O antígeno H está ligado à mobilidade daquela bactéria. Antígeno K, resistência ao sistema complemento, esse importante sistema imune, algumas cepas têm esse antígeno e sobrevivem às ações do sistema complemento da ave hospedeira. E ainda temos o antígeno F, quando presente, pode permitir a colonização de certas áreas do hospedeiro, podendo ser mais grave o quadro. O antígeno somático O e o LPS da parede celular vai ter o lipídio A, que é liberado quando há morte da bactéria. E isso vai estimular, pela ave hospedeira, a liberação de mediadores pró-inflamatórios, desencadeando um processo inflamatório, por exemplo, mediador interleucina 1, fator de necrose tumoral. E esse quadro inflamatório pode ser grave e causar um choque séptico naquela ave, levando-a à morte. O antígeno F-fimbrial está ligado a adesinas, os piles proteicos, que podem se ligar a receptores na célula hospedeira, permitindo a colonização daquela região por essa bactéria. E aí é importante para colonizar o trato respiratório, o trato urogenital da ave, e isso pode ser detectado em certos testes antígeno anticorpo, permitindo a detecção sorológica dessa cepa que tem esse antígeno F-fimbrial. Ainda temos o H, que é um antígeno flagelo proteico, que dá mobilidade, e o K capsular ligado à resistência e ao sistema complemento. Como nós dissemos, vai variar com a cepa. Um termo muito usado nos veterinários que trabalham com aves, estudam essas questões, a colibacilose, são as chamadas APEC, que são as Escherichia colis patogênicas para aves. Essa sigla vem do inglês avion patogênica Escherichia coli. Por isso, o inverso do que talvez seria a sigla em português. Então, aqui temos novamente uma representação do micro-organismo, detalhando ali, olha, as enterotoxinas, sideróforos, que são poros específicos numa determinada região somática aqui do micro-organismo, plasmídeo de virulência, proteínas antifagocíticas, que podem ser liberadas a partir de certos estímulos, já se conhece a região genética que determina isso. E aí há variações entre esses micro-organismos, presença ou ausência desses vários fatores. Tem as fimbres que permitem aderência, como nós dissemos, colonizando trato urogenital, trato respiratório. Certos antígenos aqui podem dificultar a morte da bactéria, flagelo com a questão da motilidade, citotoxinas que podem ser liberadas. E, a partir desses conhecimentos, pode-se tentar compreender melhor e combater melhor, e até identificá-los, esses importantes agentes causadores de doenças. Opa! Calma aí, veterinário. Não podemos continuar passando esse vídeo por aqui, né? Por causa do conteúdo. Mas quer continuar assistindo essa aula? Faça o cadastro agora no Vete Profissional.